Então, meus amores, este vídeo agora é um tutorial para ensinar aqueles que receberam o convite, né, de um amigo ou uma amiga para fazer parte do grupo do canal. Vai chegar este e-mailzinho aqui para vocês. Vocês vão clicar em cima e vai estar escrito o seguinte. Você recebeu um convite para fazer parte da equipe e vai dar um nome da equipe que você fez parte. Aqui embaixo, o lar que ativa do Tureza é um convidou você para fazer parte da equipe. Vai ser o nome da equipe no campo como membro. Você vai clicar aqui no botãozinho verde em aceitar convite. O câmbio está abrindo o quê? Como vocês estão vendo, esse nome é internet lá. Não é naquela de que eu queria trabalhar, mas eu não estou afim. Eu quero trabalhar, mas eu não estou afim. Tipo assim, entendeu? E quando abrir o seu câmbio, vai aparecer aqui o convite. Você vai convidar para fazer parte de... Eu vou ter um nome da equipe na frente. E um design, compartilhar com você aqui em qualquer lugar. Assiste todos os designs, compartilhar com você aqui. Desenvolvimento, compartilhar com você aqui. Desenvolvimento, compartilhar com você aqui. Ou seja, vou usar no seu telefone. Vou usar no tablet, meu notebook. Aonde você quiser. No computador do Alan House, não sei o quê. Aonde você quiser, você consegue. Basta fazer parte da equipe. Registre-se ou faça login na conta do Canva. É porque esse e-mail meu que eu enviei, ele não faz parte do Canva. Então, não tem como aceitar. Porém, se eu tiver e-mail, eu consigo aceitar no Umbro. Então, aí vai ficar assim. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês em uma outra conta. Onde eu já tinha entrado. Eu fiz vários. Prevento o Canva Pro. Então, eu entrei em várias equipes do... Que vinha no YouTube, né? Aí eu já estou aqui, logado em... Eu já estou, né? Dentro de uma equipe que eu participava no Canva Pro. Aí você vai clicar em cima, que é Equipe. E aqui, você vai puxar. Aqui você consegue ver os designs que a sua equipe compartilhou com você. Tá vendo? Todos os designs que a sua equipe tiver compartilhado com você. Você vai conseguir dar uma analisada. Você vai conseguir ver. Você vai poder utilizar se você quiser. Tá vendo? Tudo, tudo, tudo está aqui. Basta você vir e utilizar com a permissão da sua equipe. Se está aqui, é porque essa aqui permite que você utilizesse. Nessa aqui tem muita gente que fez, né? Você vai puxar para o lado e vai vir pessoas. Pessoas. Você vai achar vários nomes. Né? Com vários e-mails e tudo mais. Pessoas que participam da equipe. No caso, como são apenas cinco pessoas. A pessoa que te convidou mais quatro. Então, será a pessoa que te convidou você e mais três pessoas que aparecerão até aqui. Então, serão esse tipo de pessoa, tá? Aqui do lado tem a função que vai ter tipo administrador. Outro administrador, se no grupo local, membro, 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 membro. Entendeu? Aí vai ficar assim. Aí, eu vou ensinar no próximo vídeo como você não vai perder as coisas que você já tinha no Canva Pro. No Canva gratuito. Quando você migrar para o Canva Pro. E como fazer para você pegar do Canva Pro e jogar no Canva Pro. Então, fica ligadinhozinho no nosso canal. Não se esqueça do like. Se inscreve. Comenta. Tem alguma dúvida? Comenta aqui embaixo que eu vou responder. Vou deixar o link do Canva aqui também. Que é importante, né? Às vezes, a pessoa quer uma coisa rápida. Vai clicar e já vai. Também. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Para que vocês possam ter uma agilidade muito melhor. Siga com essa dica. Vamos lá. Não está em contas. A gente vai comprar o Canva Pro. Sozinho. Vai lá. Trinta e cinco horas. De uma dica. Ai, nem é tão. Mas, às vezes, para almoção. Qual para mim, diversas vezes. Acontece de ser. Então, não é exclusivo de ninguém. Vai lá. Chama uma equipe. Não custa nada. Dividir, gente. Dividir é tão legal que você, além de ajudar outras pessoas, você ainda vai pagar mais barato. A pessoa vai pagar mais barato. Todo mundo vai ser feliz. Então, siga minha dica. Beijo. Até depois.